Vamos falar agora sobre a campanha Maio Laranja. Desde o início do programa a gente tem trazido essa temática. O mês é todo nessa tonalidade para alertar sobre um assunto que a gente noticia todos os dias aqui no nosso Beijo de Manhã. O abuso e a exploração sexual infantil. A crescente de casos preocupam as autoridades e a população como um todo. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2023 foram registradas mais de 39 mil denúncias com mais de 42 mil violações existentes. A denúncia, gente, é uma importante ferramenta para combater essa violência. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o conselheiro tutelar de Teresina, Ivan Cabral. Seja bem-vindo, bom dia para a gente falar desse assunto que bate a porta. São muitas ações ao longo de todo o mês e a gente não pode deixar de noticiar e enfatizar o ano inteiro o que é o abuso e a exploração sexual infantil. Bom dia, Thaís. Bom dia, Teise Oliveira. Bom dia aos telespectadores do Balanço Geral. De fato, preciso primeiro dizer que, conforme a Constituição Federal, é dever da família, da comunidade, do poder público, zelar direito de criança e adolescente. Nós estamos no mês avarelo, mês laranja, mês de combate à exploração sexual de criança e adolescente. É triste a realidade que os dados informam, repassado, que o caso de abuso aumentou em todo o Brasil. Não é diferente o Piauí. E o violador sempre é a família, sempre a pessoa mais próxima da criança. Às vezes o próprio pai, o tio, o avô ou o padrasto. É, a gente sempre traz esses casos e esse realmente é o diagnóstico. São pessoas muito próximas ali, aquelas crianças são do convívio, são parentes. Isso é muito preocupante. Existem indícios, a escola também pode estar ajudando nisso, né? Dá para identificar uma criança que passou, que viveu na pele e tudo isso, uma agressão como essa, uma violência dessa. As escolas, ela é de suma importância ao descobrir o abuso sexual cometido contra as crianças. Porque é na escola que a criança, ela vai manifestar, seja para os colegas, seja para o próprio professor, que está sofrendo qualquer tipo de abuso, inclusive o abuso sexual. É importante demais. E o Conselho Tutelar é muito atuante. O Conselho Tutelar, nós estamos sempre atuante, vigilante, para averiguar situações que chegam ao Conselho Tutelar quando se fala o abuso sexual de criança e adolescente. Como é que essa denúncia chega lá no Conselho? A denúncia, ela pode ser chegada, ela sempre chega por telefone, vindo da escola através do relatório que a escola comunica ao Conselho Tutelar, que é a obrigação da escola, né? Houve suspeita ou confirmação, comunicar imediatamente ao competente, ao Conselho Tutelar. É importante os pais terem essa atenção especial. Muitas vezes, algum dos pais comete esse tipo de crime, mas tem sempre alguém ali na presença que pode ajudar essa criança? Sempre. É importante que o vizinho, né? Ele também consegue identificar e denunciar. Para nós é com muita tristeza ver uma criança, uma adolescente, grávida. E é necessário que tanto a família como a sociedade não se calem, porque se calem, fechar os olhos também, viola os direitos das nossas crianças. A partir do momento que essa denúncia, ela chega, a partir do momento que essa criança é retirada dessa situação, o Conselho Tutelar também segue atuando aí. Como é que é feito esse acolhimento a essas crianças e adolescentes? É. Conforme o artigo 136, uma das competências do Conselho Tutelar é requisitar serviço, seja na área da saúde, seja na área da educação. Identificando, o Conselho Tutelar aciona a rede, é o CRAS e o CRES, para fazer o acompanhamento da família e da criança ou do adolescente. A denúncia, ela quebra esse ciclo de violência. Tem que denunciar? Tem que denunciar. Porque, de fato, se não partir a denúncia, fica difícil das órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, é, de fato, valer e zelar o direito dessa criança. Esse mês, ele traz justamente esse alerta a toda a população. Porque, às vezes, a população, o morador, o vizinho, ele vê, ele sabe que alguma coisa está errada, mas, às vezes, ele não toma essa iniciativa. E essa campanha, essa camisa que você está vestindo, diz muito, né? Traz esse alerta à população como um todo. São várias ações que foram desenvolvidas ao longo desse mês. Todo cidadão que denuncia, ele faz o papel chamado faça bonito. Porque, de fato, ele está salvando a vida dessa criança ou do adolescente. Então, realmente, não dá para se calar diante de uma situação como essa? Jamais. Jamais. É por isso que a Constituição diz que é dever de todos. Zelar o direito de criança ou adolescente. Uma criança vítima de violência sexual, ela vai levar esse trauma para o resto da vida. E sem dizer que o direito desta criança é brincar. É de estar na sala de aula, se divertir. E é necessário que a sociedade, o pai, a mãe, a avó, digam para as crianças. O corpo é seu, só você pode tocar. E dizer claramente aonde é permitido, aonde não é permitido. Para que o suposto abusador não possa usar essa criança. Muito importante essa sua fala. A gente aproveita para enfatizar sempre, né? A informação, o conhecimento, a orientação pode salvar vidas. Pode evitar uma violência maior a essa criança. Eu agradeço demais a sua participação aqui dentro do nosso estúdio, do Balanço Geral Manhã, para falar de um assunto tão sério. E que a gente noticia todos os dias. O senhor é sempre bem-vindo a falar, a vir ao nosso estúdio para falar desse e de outros assuntos. A gente que agradece, em nome do Conselho do Telar, e faça bonito. Diz que sem, não se cale diante de tanta violência cometida contra nossas crianças. É isso, essa é a mensagem. Faça bonito, denuncie. Não permita que essa violência aconteça, o que ela continue. Combinado? Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arrobabegemanhã.pi. Não.